Mais uma vez o São Paulo fez uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro e terminará esse ano com menos de 50% dos pontos pelo terceiro ano consecutivo. A sequência é a pior do clube desde a adoção do sistema de pontos corridos há mais de 20 anos atrás. Com 47 pontos a equipe deve chegar ao máximo 56, isso se vencer todos os últimos jogos que restam. Nesses últimos anos o clube vive à sombra da zona de rebaixamento, especialmente em 2021. Agora é terminar a temporada e montar um elenco forte e competitivo para não ficar deixando o Brasileiro de lado. Nesta terça-feira o São Paulo fez o último treino antes de enfrentar o Bahia. O duelo está marcado para esta quarta-feira às 8 horas da noite na Arena Fontenova. Alguns torcedores querem que os jogadores tirem o pé para ajudar o Roger Aerosene e prejudicar o rival Corinthians. Para esse jogo o Dorival terá retornos do Diego Costa, Beraldo, Rafinha e Gabriel Neves. Todos eles cumpriram suspensão na partida contra o Cuiabá e ficam à disposição. O Beraldo e o Rafinha devem voltar ao time titular. Durante os treinos o Dorival e a sua comissão técnica promoveram um trabalho de posse de bola em que duas equipes se enfrentavam em campo reduzido. Depois o treinador comandou um exercício de enfrentamento com finalizações. Para o confronto contra o Bahia, o Dorival não poderá contar com o Eriason que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Caleri, Pato e Rodrigo Nestor seguem se recuperando de suas lesões. O Galopo e o Igor Vinícius seguem aprimorando a parte física sem previsão de retorno. O Rames Rodrigues sofreu um estiramento na coxa e não viajou com seus companheiros. Com isso o Dorival deve mandar a campo esse time. Rafael, Rafinha, Beraldo, Arboleda e Caio Paulista. Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Wellington Rato. E no ataque Luciano e Lucas. Essa escalação foi testada nos últimos treinos pelo Dorival e está sujeito a mudanças. Ainda mais com o péssimo desempenho da equipe contra o Cuiabá no último fim de semana. Então é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreve no canal que aqui você acompanha tudo o que acontece no São Paulo. Tamo junto, até a próxima, falou!